As cores da nossa primária são vermelho, amarelo e azul São símbolos de gratidão e amor, mensagens de valor O vermelho nos leva ao mal desprezar, o amarelo a serviços prestar Diz o azul que em firmeza mostrar, sempre terá alegria sem par O vermelho nos leva ao mal desprezar, o amarelo a serviços prestar